Já que eu tô falando em PMI, não dava pra não falar sobre o PMI industrial da China, né, que já veio aí um pouco diferente dessa visão, né, mostrando aí queda, saindo do patamar de 50 em março, caindo abaixo dos 50, que traz retração para 49,5 em abril. Entender um pouco da sua visão dessa deterioração, inclusive, aí da saúde, vamos dizer assim, desse setor manufatureiro chinês, que havia uma grande expectativa contrária, né, na verdade, da abertura da China, impulsionar ainda mais o crescimento industrial, e a gente tá vendo, na verdade, um movimento contrário e os impactos disso para o mundo como um todo, especialmente aqui pra gente, queria entender a sua visão. Olha, Paula, eu venho falando isso faz um tempo já, e até tem uma turma que fica brava, mas a China, ela não é consistente em nada, desde o começo do ano, e a gente fica nessa esperança de ver uma China crescendo 5, 6% esse ano, e os dados não mostram isso, a China ainda tem graves problemas lá, o problema é que a gente nunca sabe a verdade, porque é um país que tem dono, mas você vê, ela não tem consistência nos seus dados de atividade, vem um dado bom, depois vem meia dúzia de dado ruim, o mercado imobiliário dela continua extremamente fragilizado, a gente vê um dado vem positivo, ah, os preços subiram, ninguém tá comprando nada, o que é um péssimo sinal, e agora a gente tá vendo na parte de produção e atividade que a China não tá com esse ímpeto todo, olha as commodities, os portos lotados de minério de ferro, isso sofre Brasil, sofre Vale, eu acho que a China tá tendo muita esperança do mundo que vai resolver os problemas e ela parece que tem mais problemas do que a gente imagina, o que é muito ruim, mas, pelo menos, a gente já tá em maio nessa brincadeira toda, o mercado já tá entendendo que talvez 5% não seja real e tá reagindo de conforme, porque não tá tão ruim como deveria estar, eu acho que a China tem grandes problemas, isso tá ficando cada vez mais nítido, só que a gente nunca vai saber a verdade. A coisa mais louca pra mim do mundo é que a China consegue divulgar um PIB trimestral em 17 dias. Porra, explica isso pro IBGE, pros Estados Unidos, pra Europa, como, maluco? Tem de ser tecnologia, né? A Índia virou a maior população do mundo agora, né? Então, o segundo país mais populoso do mundo, a segunda maior economia do mundo, em 17 dias sai um PIB. Ninguém consegue. Ninguém, mas ninguém próximo, ninguém próximo. Isso, pra mim, é um mistério muito grande, mano. É. Dados... Deixa eu ficar quieta, vai. Eu ia falar... Lembra dos dados que era pra sair... Deixa eu ficar quieta, que acho que é melhor. Quando o Xi Jinping ia fazer... É dados, a planilha tá pronta. Quando os 5 anos, que os dados foram adiados uma semana, aí depois os dados vieram horrorosos. Deve ter uns 3 anos essa história aí. Foi na época do Covid, aí, 20 e 21. Verdade. O Xi Jinping ia fazer aquele pronunciamento quinquenal dele lá, que ele não faz quando ele é eleito, acho que é meio de mandato. Aí foi fazer os dados chineses de PIB, tudo foi adiado. É a zona, mano. É. 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 É.